O que você vai dar de presente pra minha mulher? Ele falou assim, dois dias de fogo, vou fazer o balanjo geral, dois dias pra você ficar junto com a tua mulher. Beleza, já tá bom, ele já falou. Vamos ver sobre a oportunidade de emprego? É muita gente que tá querendo trabalhar agora no final do ano, agora é a hora. Desemprego temporário aí, é emprego, hein, pra tudo quanto é lado. Coloca a reportagem no ar. Nessa loja de acessórios, onde são vendidas bijuterias e semijóias em um shopping de Maringá, a busca é por uma atendente de caixa. O que a gente procura numa candidata? Que ela tenha o perfil do nosso fit cultural, que ela seja uma pessoa comunicativa, uma pessoa harmônica, uma pessoa também que gosta de trabalhar em equipe e gosta de trabalhar também no varejo. Contratar uma trabalhadora temporária aqui vai servir como uma melhor preparação para as vendas de final de ano da loja. Tudo por conta das boas vendas do Natal passado. Da dezembro passado foi maravilhoso, foi por isso, por conta de dezembro passado, que a gente viu que a gente precisa para uma pessoa para esse mês também, para estar nos ajudando. Já na entrada dessa outra loja, no mesmo shopping, o cartaz também anuncia que tem vaga aberta. E nesse caso, não é apenas para vendedor, não. Nós estamos com vaga em aberto para a vendedora, para assistente de loja e também para estoquista agora, nesse final de ano. Isso por conta de todo esse movimento relacionado a Black Friday, Natal. Sim, final do ano é aquela loucura que a gente já conhece no varejo, o fluxo aumenta bastante. Então é por conta da Black Friday agora, Natal, Ano Novo, então vira aquela loucura. Uma pesquisa realizada pela Fê Comércio apontou que 15% das empresas aqui do Paraná deverão contratar trabalhadores temporários para essa época de final de ano. Entre os cargos, os que mais oferecerão vagas deverão ser os de atendente geral e também de vendedor. Entre os setores, os que mais deverão contratar são o de turismo, comércio e as empresas prestadoras de serviços. Apesar disso, a estimativa para contratações temporárias é menor do que no ano passado, quando pouco mais de 20% dos empresários planejavam abrir postos de trabalho para a temporada de final do ano. O patamar de contratação deste ano, embora menor que 2022, está na média dos anos anteriores ao período pré-pandemia, uma vez que durante a crise sanitária houveram grandes oscilações entre despesas e contratações. A boa notícia tem relação com as oportunidades, já que a maioria das vagas temporárias não exige experiência. Pode ser uma forma de entrar para o mercado de trabalho e, quem sabe, até mesmo conseguir a efetivação no cargo. Tá aí, então, para você que está querendo... O que você vai dar de presente para a minha mulher, Nader? Ele falou assim, dois dias de fogo, vou fazer o balanço geral, dois dias para você ficar junto com a tua mulher. Beleza, já está bom, já falei. Vamos ver sobre a oportunidade de emprego? É muita gente que está querendo trabalhar agora, no final do ano, agora é a hora. Desemprego temporário aí é emprego, para tudo quanto é lado. Coloca a reportagem no ar. Nessa loja de acessórios, onde são vendidas bijuterias e semijóias em um shopping de Maringá, a busca é por uma atendente de caixa. O que a gente procura numa candidata? Que ela tenha o perfil do nosso fit cultural, que ela seja uma pessoa comunicativa, uma pessoa harmônica, uma pessoa também que gosta de trabalhar em equipe e gosta de trabalhar também no varejo. Contratar uma trabalhadora temporária aqui vai servir como uma melhor preparação para as vendas de final de ano da loja. Tudo por conta das boas vendas do Natal passado. Dezembro passado foi maravilhoso, foi por isso, por conta de dezembro passado, que a gente viu que a gente precisa para uma pessoa para esse mês também, para estar nos ajudando. Já na entrada dessa outra loja, no mesmo shopping, o cartaz também anuncia que tem vaga aberta. E nesse caso, não é apenas para vendedor, não. Nós estamos com vaga aberta para a vendedora, para assistente de loja e também para estoquista agora nesse final de ano. Isso por conta de todo esse movimento relacionado a Black Friday, Natal. Sim, final do ano é aquela loucura que a gente já conhece no varejo, né? O fluxo aumenta bastante. Então é por conta da Black Friday agora, Natal, Ano Novo, então vira aquela loucura, né? Uma pesquisa realizada pela Fê Comércio apontou que 15% das empresas aqui do Paraná deverão contratar trabalhadores temporários para essa época de final de ano. Entre os cargos, os que mais oferecerão vagas deverão ser os de atendente geral e também de vendedor. Entre os setores, os que mais deverão contratar são o de turismo, comércio e as empresas prestadoras de serviços. Apesar disso, a estimativa para contratações temporárias é menor do que no ano passado, quando pouco mais de 20% dos empresários planejavam abrir postos de trabalho para a temporada de final do ano. O patamar de contratação deste ano, embora menor que 2022, está na média dos anos anteriores ao período pré-pandemia. Uma vez que durante a crise sanitária, houveram grandes oscilações entre despesas e contratações. A boa notícia tem relação com as oportunidades, já que a maioria das vagas temporárias não exige experiência. Pode ser uma forma de entrar para o mercado de trabalho e, quem sabe, até mesmo conseguir a efetivação no carro. Tá aí então, para você que está querendo...